O que é que está fazendo? Seu que está aqui, vai com a mão, tati. Tati. Pai. 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 É o tem. Pai. Pai. Pai, toata ele. Pai. 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 Ainda não vou dar um filho. Não, não! Não vou dar um filho. Aí está, então. Abre a cima. Vamos a pular. O que você faz? O que você vai dar? Tem um filho. Tem um filho. Tem um filho. O que é isso? É foco, tati? Am pe care Cunceoelor dar mai e o cate? L-am stăcut Domnul Grechi Domnul Grechi D-am păcut cu gurecila Atevă mințe ceu? M-a făcut să la urmă Nu îl suprușe Vă-i făcut la urmă Am pe-a făcut, dar nu te dat În ea mă, am dat în urmă A gente vai fazer coisa, é? Ideia... Filmeza, 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 filmeza! Vai de mine, doar! Ia só a reina! Vem, vre? 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 Não... Lo... É uma... ... Tem? O que é? Olha... O que é que é oίας? Hino... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL